Vida, você optou não ser mãe? Ou você não pode ser mãe? Não, eu escolhi não ser mãe. E você recebe críticas por causa disso? Não, nunca recebi. Aliás, recebo muitos elogios. É mesmo? Pessoas que falam, ai, parabéns, você é muito inteligente, você é muito esperta, porque, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, muita gente já me falou isso. E tudo que a Vida Vlade conquistou, a vida inteira, vai ficar pra quem? Ah, pra alguém adificar. Eu tenho irmãs, eu tenho sobrinho, mas isso não quer dizer que eu vá deixar pra eles, porque eles têm a vida deles e eles também nem precisam. Mas eu posso deixar pra alguém que cuide de mim, se eu ficar velhinha, não é? Claro. Porque como eu não tenho filhos, pode ser que um dia eu precise de alguém pra me ajudar, pra me cuidar. Então, você tem que ter... a vida é uma troca, né? Então, você tem que ter... a vida é uma troca, né?